Bahia Oh, oh, oh Lie, I lie, I lie Oh, oh, oh Lie, I lie, I lie Oh, oh Won't you take me out dancing Dancing on the floor I'll be out in Rio Dancing at the disco Girls be looking sexy Dressing mighty fine Baby, dancing funky Heaven ain't stopped for a good time I'll be stepping Out to paint the town And party the night away I'll be dancing I'll be grooving And I'ma do it cause the drummer made me do it Made me do it to the way that he played Lie, I lie, I lie Oh, oh 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 Lie, I lie, I lie Lash Lie Jala Ch breaks Chimes 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 Música 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 Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi vi dovete svegliare perché siamo, sono appena le 6 del mattino e parte un'altra avventura della masteria presso la tenuta Lo Cuoccio a Gramina di Puglia. Música 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 Nós somos, são as seis da manhã, vocês devem ter svegliado, porque para fazer colagem e para ottener, para ottener, para ottener, para ottener do cibo e para ottener água calda, vocês devem ter pulido as estalas. E aí, vocês devem ter pulido, para ottener, para ottener, para ottener, para ottener e para fazer colagem, todos devem ter conseguido as copas e devem estar aqui davanti. Eu conto fino a dieci, se todos vocês não consemem as copas, não farão colagem. Allora, dieci, nove, otto, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. A produção e a masteria vi comunica que finalmente pode fazer colagem e ter água calda. Complimenti! Legenda por Sônia Ruberti